Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje aconteceu uma coisa muito louca, mano, muito louca. Tava aqui soltando pipa aqui perto de casa, tá ligado? Aí a gente decidiu ir pra outro bairro. Tinha mais pipa lá e tal. Chegando lá, mano, aconteceu uma coisa que ninguém esperava, mano, ninguém esperava. Olha no vídeo aí, mano, o que que o cara fez, mano. Se liga só, acompanha aí. Filmando, hein? Qual é o nome do seu canal? É meu nome, Gustavo Augusto. Já? Aí, corta o moleque ali, mano. Abaixa aí, mãe, vai almoçar. Ou deixa ele aí. Deixa ele aí. Vai almoçar. Vai almoçar, não? Hora de almoço, cara. Vai abaixar, abaixa aí. Põe, Christian, corta ele. O que você tá fazendo, cara? Vem, traz cabristo. Que pá merda, Natan. Dá arrancão, mano. Dá arrancão, mano. Caraca, cruzo feio. Tá agarrando. Que cruzo feio. Cortei. Cagado, mano. Puxa devagar, você cortou e já parou, cara. Puxa devagar. Vai pra lá. Cortei e já parou, né? Cagando. Dá pra agarrar a pipa, mano. É só tu te bicar a pipa, mano. Tu controla tudo. Pera pela rabiola e de bica ali pra ele, irmão. Ou você mesmo. De bica aí a outra pra ele. Vai sair. Pera, duro. De bica a pipa pra tirar, cara. Isso. Vai comer agora. Vai comer agora. Estrelinho. Vai, manatã. Vou dar cabelo comigo, cara. Ah, tá. Eu pensei que eu já tava com o rastro. Como é que você é fovado? Não pode ser fovado, não, rapa. Por quê, mano? Pera aí o tema dela lá. Ele vem na sua mão. Ei, Pedro. Abaixa essa pipa aí pra mostrar aqui. Ele tá vindo na sua mão. Joga a sua pra lá, ó. Você errando. Eu sigo com a porta direto assim. Ele já tá aqui, ó. Por quê? Abaixar. Só pra mostrar aqui. Tá maluco. Pega isso. Segura aí. Você é louco. Cortou, mano? Cortou. Isso. Ah, parou, parou. Para a mão, para a mão. Puxa, mano. O moleque vai te cortar ali embaixo ali, ó. Viu, pai? Ele me cortou na mão. Me cortou na mão. Deu sorte. Sorte, mano. Esqueceu? Aqui tu tá soltando, tu cortou a parou e cortou a rosa e branca. Cortei. O cara só tomou. O cara só bateu. Tem pipa ali na frente, pê. Gustavo, garoto ali, Gustavo, só pegou. Ali, ali, o tanque. Não é tão de cabristo. Já cortou, já. Você deu mole de não cortar. Cortou não, né, Tão? Cortou, pô. Cortou? Não. Viu? Falei que não. Falei que não também? Não. O cara só tava largando. Olha, pera. Aqui, ó. O cara botou um lápis aqui, né? Não, não. Não me cortou hoje de manhã, pô. Tá vendo? Solta, cara. Pô. Eu vou ficar aqui, né? Ah, você não ficou fazendo isso comigo ontem? Não, mas pô. Outra manhã na rabiola que você tá segurando aí. Inverga mais, cara. Já tá assim, inverga mãe. Pô, essa rabiola era pequenininha. Ué, você aumentou? Não. Não, não. Você não ficou fazendo isso ontem com a minha, eu falei, é a tua rabiola. Ah, tá. Quebrou um fogo. Bora, Anta, corta outro. Caraca, eu pensei que eu não ia ficar carinho, mano. Tem cachete correndo. Ah, lá, cheio de linha, mãe. Por que você vai apagar sozinho? Batata, bota aqui, vamos lá, que eu vou levantar o brabo. O brabo. Porque eu não vou ir de primeira, senão o povo acabou lá vendo. Cheio de linha. E a lavada nem vai botar. Vai, Anta. Caraca, mandalinha. Já tô... Quatro minutos te filmando, você não sei a nada. Mas a gente não fez o barco abrir, ó? Ia. Aí, Pedro. Eu achei que ele não fosse nem deixar você mandalinha. Eu achei que ele não fosse nem deixar você mandalinha. Gostado. Ó, o cara vai querer vir na minha mão também. Ah, Pedro, é só um muxa. Se não tivesse aquele troço ali da Adidas, ia ser só de uma crua, normal. Natan, você tá dando mole de cortar essa aí de baixo. Cabe? Mano, ele quer rabiola. Acerto. Bico. Não. Pedro, desculpa. Batata, minha rabiola, cara. Tá levantando rabiola. Aí, vai pegar, mané. Vai, Pedro. Eu vou mandar isso. Eu tenho que ficar por baixo dele, senão eu vou me encerrar aqui. Ô, Pedro, eu tô sempre trabalhando. Aí, vai tomar... Aí, Natan, passa por baixo dele e regaça, Natan. Vai. Certo bico, mané. Certo bico. Boa, moleque. É a tua já. Cortou e parou. Sério? Cortou e parou. Pedro, não protege aí. Ih, não. Vai, Natan. Vai, Natan. Agora cortei. Agora foi. Vai pegar, Natan, mané. Cortou não. Cortou não. Tá no embolo. Não foi, não. Vai, Natan. Tira. Natan cortou ela. Tirei a rabiola. Ou cortou. Um dos dois. Ó o lápis embaixo. Vai pegar você, Natan. Vai pegar, Natan. Ó. Vai ver. Viu? Ele tá... Pedro, tá ferrado. Só puxa pra mão dele, Du. Qualquer coisa. Aí, Natan. Natan tá na linha. Ó lá. Tá na linha lá. Saiu, Natan. Ih, vai levantar a Vale, né? Eita, tá virando na mão, Du. Cerra o bico. Não, Pedro. Wagner, minha linha. Cerra, Pedro. Wagner me levantando. Eu fazer o quê? Se eu desço, eu corto ele cheio de linha. Puta merda. Aí, eu puxei de linha. Eu posso. Christian. Christian, cerra nele, cara. Se tu não cerrar, tu não vai cortar. Do jeito que tá aí. Não, cara. Cuidado. O que você tá fazendo, cara? Sai daí, Christian. Puxa. Puxa. Vai ficar parada. Caraca, mané. Se tu puxasse, cortava. O pai dele sumiu. Wagner, vê se Christian cortou. Cortou. Já cortou faz tempo, cara. Tá aí mandando linha até. Corta, não. Corta, dois. Eu levo uma. Falando pra tu. Rapaziada, olha aí. Cheio de pipa, mano. Tá maluco. Do Pedro é essa aí. Do meio da tela, rapaziada. Ai, ai. Parou, mano. Vai do Vasco ainda, não? Corta essa raia, doido. Corta a raia, doido. Um pedaço de serra, ô, caralho. Acalou. Aí. Aí, Pedro. Eu vou botar, rapaz. Tô três minutos aqui e nada de relo. Toma. Ah, tá filmado. Tá filmado, hein. Bora, Pedro. Tá filmado, velho. Boa, velho. Tá aqui em cima aqui, rapaziada. Aqui, ó. Vou rodar na raia, ó, Pedro. Vai, deixa eu cair. Vai, deixa eu cair, irmão. Ô, caralho, tá aqui também. Ai, meu, 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 meu. Ai, que a minha faz na fita. A gente estourou a fita toda. Toma. Filmei. Aí. Boa, moleque. Boa, moleque. Boa. Quem vai agora? Quem vai agora? Claro, pai. Só corre só os pequenininhos também. Aí, pi. Bora. O pai, junto que corre. O pai, junto que corre é o igualzinho. Gente, tá virando pra cá, hein. Olha o lápis. Aí. Aí, pai. O lápis tá ligado. Tá ligado aqui, rapaz. Tá ouvindo, olha. Tá maluco. Muita pipa. Tá. Vai cair, caralho. Dá, hein. Diz que dá, hein. Ah, virou antes. Ai, caralho. Vai bater o teu de frente. Oi, minha. Ali, não. Tô correndo. Vai lá correr também, doido. Não consigo. Aqui, aqui, pedra aí. Hum, cortaram. Aí, vai. Aí, vai. Vermelha, vermelha, vai. Aqui em cima descendo igual maluco aí, gente. Rebenta a dor, doido. Rebenta essa aí, rapaz. Não tá pra mim, não. A primeira foi. A primeira é minha. Pedro, você tem que mandar ali. Você tá de menos até pra parar. A pipa vindo aqui. Todo mundo. Tá de menos até pra ficar no álcool ali, fazendo rabioca. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra dar mais um negócio. Vai pra ela, Cris. Desce, Cris. Que pôs, Cris. Tá meio assim, caramba. Ai, vai. Ai, vai. Olha, olha, olha! Apo! Paralho! Paralho! Você filmou esse roupa? Paralho! Mano, o lápis saiu levando todo mundo. pegou tudo aqui ela não rs 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 O que é isso? É você, filho. O mestre ali aqui vai ser raio de papel. Vai passar todo mundo. Passou a raia. Vai passar a raia, viu? Para a raia. Vai passar a raia. Vai passar a raia, sua. Para. Porra, não consigo parar nada. Bora, Anta. Ah, foi do mesmo. Isso, pega a raia. A tropa aí, todo mundo voou. Tá maluco. Fazendo uma biola. É, só tá na tua ainda. Eu não cortei nenhuma. Eu não cortei nenhuma. Gente, aí, quer que eu não cortei nenhuma? Eu cortei quatro, aí tu.